Bom galera, chegamos no último episódio da nossa série de Kimetsu no Yaba Guerra MCP Sim, isso daqui é um guerra que eu sinceramente odiei Mas vamos jogar a final aqui, eu tenho chance de vencer? Não sei, mas eu vou dar o meu máximo Galera, eu aprendi um pouco a usar minha respiração Porque eu tava pedindo dicas pro Inê, até porque o Inê fala que eu sou o pupilo dele Então eu falei, bom, vou pedir dicas pro meu sensei, galera E a dica que ele me deu, galera, é essa daqui, ó Eu posso, tipo, ficar fazendo isso daqui de longe pra não acertar a espadada Mas pra pegar esse negócio da água, tá ligado? Então essa água eu posso acertar, mas eu não posso acertar a espadada Então, mano, isso é muito massa, galera E hoje eu não sei quantas vidas vai ser, na real é assim Se você perder uma vida antes dos 15 minutos, vocês vão ter luta Porém, galera, se você... Se você perder a vida depois dos 15 minutos de vídeo, galera Aí vai ser só uma vida só, tá ligado? Então, bom, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, velho Mas acho que eu vou andar com metade das cap apenas, tá ligado? Poção de cura eu ando com tudo, galera Poção de cura é muito útil, rapaziada Aqui, aqui Beleza, nice Quanto mais poção de cura, melhor Cap eu tenho algumas, eu acho que eu tenho 3 capos Até porque eu dei também pro Drank E bom, é, tem que ver alguma coisa, galera É, eu não tenho muito recurso Sendo bem sincero, eu não tenho nada de recurso pra esse final de guerra Porém, eu vou me esforçar, galera Vou me esforçar Eu vou dar o meu máximo Esse daqui foi uma das guerras que, tipo Eu não gostei em si de competir De jogar pra ganhar Mas eu gostei muito de fazer os vídeos Até porque eu zoei bastante Então, é isso, galera É, eu não peguei nada de útil, velho Peguei nadíssima de útil, mano Usa isso, usa isso, usa isso Tá Joga isso daqui fora, joga isso daqui fora E faz assim, galera Isso, 2 Eu vou ver agora o quanto eu vou ter de maçã Vamos ver maçã Tá, maçã eu tenho 4 E vou ter 9 Galera, dá pra eu deixar 2 E assim, pronto E 5 Aê, galera Desse jeitinho, né, mano Porque caso eu tenha a segunda vida Pode acabar sendo útil, galera No quesito, não tem mais o que eu dar upgrade, mano Até porque eu já dei upgrade em tudo Então, bom O upgrade aqui não tem como eu dar Olha aqui, ó Daqui, tá no último, galera Waterwheel, tá no último também, galera Esse aqui, Floindense, tá no último Strictide, tá no último também Agora vamos ver aqui, ó Blessed Rain, também tá no último É, Whirlpool, tá no último Foi o primeiro que eu deixei no último Esse drop aqui, eu tenho certeza que também tá no último Tá tudo no último É, galera, tá todos no último, mano Não tem o que eu fazer mais no quesito pá E etc, tá ligado Vai ser só eu chegar, esperar o PVP ficar on E lutar Ah, e também até nesse quesito aqui, galera Tá tudo no último, ó Fight estilo Como você pode estar vendo, tá no último Esse eu não consigo clicar Nem no outro Então, bom Aqui no body Tá tudo o speed último, galera Aqui também Não Pronto Achei, ó Vocês viram? Eu achei uma coisa que Não tava no último, velho Tá, agora Esse daqui com certeza tá no último Tá, tá no último Tá, o dash Acho que nem coloquei dash, galera Beleza Togue skin O que que é? Então, não sei nem o que que é togue skin, galera Mas agora eu também tenho togue skin É, eu achei que tava literalmente tudo no último Não tá tudo no último, não, rapaziada Total concentration tá no último E... vamos ver Essa nitirinha vermelha Ah, eu tenho Nitirinha vermelha Eu tenho nitirinha vermelha Bom, agora eu acho que tá tudo no último, galera Agora eu tenho certeza que tá tudo no último, mano É, e não tem muita coisa pra eu fazer, galera Qual vai ser minha estratégia, mano? Minha estratégia é fazer isso daqui Ó, fazer assim, tá ligado? Calma Vai, 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 vai Ixi Aê, aê Tá indo A minha estratégia é usar a respiração E depois ficar dando um zitzinho, tá ligado? Aí enquanto vai carregando esse zitzinho E depois usa a respiração Aê, tá começando a vir a respiração, galera Aê, tá vindo a respiração Tá vindo a respiração, ó Tá vindo a respiração Aê, entendeu? Eu fico fazendo assim, galera Aí eu uso Aê, você viu? É assim mesmo que eu quero fazer, galera Essa vai ser a minha estratégia de batalha Cara, eu acho que eu também vou sair correndo pelo mapa Porque as pessoas não dão muito valor pra poção de cura E eu dou valor pra poção de cura Então, vou sair andando pelo mapa Pra ver se as pessoas deixam a poção de cura por aí, velho Porque eu literalmente não deixo poção de cura Mas geral deixa, velho Geral deixa, mano Cara, uma coisa que me dá um pouco de agonia É jogar com essa câmera aqui, velho Pô, esse guerra inteiro eu joguei com essa câmera aqui, mano Eita aqui Can dos memes Vou ficar espiando o Can Galera, mano, olha que massa Olha que massa Olha o espiando o Can Será que ele vai ver eu? Mano, olha aqui Será que ele tá vendo? Caraca, mano É muito engraçado isso Oxi Calma Será que ele viu eu? Não, ele com certeza viu Não, não tem nem como falar que não viu, galera Nossa, calma Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Mano, isso é muito engraçado, galera Nossa, eu poderia dar uma de espião aqui Mano, o Can literalmente não tá vendo eu Olha isso Olha que engraçado Não, 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 não O Can literalmente não vê eu, velho Vamos ver Se ele vê Ele viu Ele viu Caraca, mano Achei que ele nem ia ver, mano Pô, tá uma mó da hora brincar de espião com o Can, velho Nossa, mano Tá, agora tem que ver se eu acho o Drank por aqui Por enquanto que eu perdi pra não ficar on, galera Tem que fazer a minha graça, né, mano Eu perdi pra ficar on só de noite Então, bom Enquanto que eu perdi pra não ficar on Eu vou fazer a minha graça, velho Vai ser muito engraçado fazer a minha graça Não, na real não sei se vai ser engraçado Nossa, tá tudo pegando fogo aqui, velho Falei pra não usar a respiração do sol, velho Caraca Oxi Ah, é o Drank aqui, mano Eu vou mostrar pra ele a minha roupa Calma Ih, ele não conseguiu ver a minha roupa Caraca, Drank Eu queria só mostrar a minha roupa, mano Nossa, isso é muito engraçado, mano Os caras viram Mano, os caras vão conhecer ainda o Crazy White, galera Os caras ainda vão conhecer o Crazy White Beleza O Eni fica pra cá Cara, na real nem sei, mano Sendo bem sincero, galera Eu tô simplesmente só esperando ficar de noite Porque não tem o que fazer Eu já abri Lucky Block Eu já upei tudo Não tem no que eu dar upgrade, tá ligado? Eu tô indo com uma respiração que ela é ruinzinha Na real, não sei se ela é forte ou se ela é boa Mas, bom Tô com uma respiração aqui meio zoada Cara, eu quero ver uma Essa aqui dá 60 de damage Só que eu nem sei atacar com essa Tá, ela dá 60 de damage, galera Eu não sei como atacar com essa Essa dá 22 de damage Ah, só faz isso 24 de damage Essa também é horrível Cara, eu queria ver se tem aquela de vezes, mano Só que não tem É Whirlpool Essa é a mais daorinha, na minha opinião Vamos ver, assim Porque é a mais fácil de acertar Essa daqui é difícil de acertar Putz, eu vi uma ali que tinha 47 de dano, mano Deixa eu ver 47 7 27 47 Vamos ver Ah, essa daqui nunca vai acertar, galera Pô, é mal Mas essa nunca vai aceitar, mano Não aceitar não É acertar, né Nunca, nunca vai acertar Cara, deixa eu ver o Drunk O Drunk tá pulando por aqui Vou ver se meu ataque pega nele, tá ligado? Só por ver mesmo Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, o Drunkão tá aqui Ó, o Drunkão tá aqui Aí eu pego assim, ó Vamos ver Só se faz assim Ah, ele ataca? Sei lá, mano Isso daí é muito estranho, galera Essa respiração eu não sei Não sei o que acontece não, mano É tudo muito estranho, velho É tudo, tipo, literalmente muito estranho Eu vou usar só a Whirlpool mesmo Sendo bem sincero Eu vou usar só a Whirlpool, galera A Whirlpool vai ser a que eu vou usar, mano O resto eu não vou usar, não Deixa aqui a Whirlpool, galera É essa mesmo que eu vou usar Só 37 de dano A do Trovão era bem melhor Bem mais forte Mas, né, acontece Fazer o quê? Vamos ficar com essa daqui mesmo, mano E aí, de boa? Tranquilo Queria testar um negócio com você Queria testar Olha pra trás aí Ah não, mano Já veio Então, olha pra trás aí Testar Ah, velho Falou Queria testar uma parada com você Mas já viu, né O cara é doido, mano O cara é doido Mano Ah, mano É sério que ele já vai vir aqui Spawnando eu de ataque, mano Cadê ele? Ah, tá Beleza Tá Carrega Aqui Beleza Vou fazer essa mesma estratégia, mano Esse aqui é muito ruim, velho Ai Vai, 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 vai Boa, 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 boa Acertei Mano Calma, quem aqui? O Drank? Cadê ele? Ai, olé Olha lá, olha lá Acertou esse Drank Toma Toma Calma Mano, é o bom que ele é bem curtinho É o bom que ele é bem curtinho Tá, a batalha começou Calma É isso Fica batendo assim Só pra Beleza Toma Tá Ai, cadê Mano A única forma de saber nessa addon, galera Que se morreu ou não É ver os itens dropados Toma Beleza Mano, eu vou ficar usando só essa, velho Vou ficar usando só essa Vou ficar usando só essa Beleza Toma Nossa, eu acho que eu errei, velho Mano, eu fico me apertando se esse daqui vai dar dano lá, mano Vai, 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 vai Ah, ele acertou eu de revésgueio, galera Caraca, mano Eu logo fui pego de revésgueio, mano Tá, tá, tá Vai, faz isso Tá Toma Calma Mano, eu também vou acertar o Drank também, galera Eu não vou focar só no ainda, não Toma Vai todo mundo Oxi Chegou a respiração do sol aqui Chegou até o Khan, mano Toma Nossa, a addon é muito chata, galera A addon é muito chata Toma Nossa, a addon é muito chata, galera Toma Beleza Calma Toma Ai, 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 se eu nem me pegar Nossa, se eu nem pegasse Deia ser um O, mano Toma Beleza Khan Mano, eu vou dar uma trocada, galera Só pra ver Beleza Ah, essa daqui é horrível Beleza Come a maçã Come a maçã Tá Come a maçã Calma Tá, galera Essa aqui é ruim também Essa é ruim Tá, mano Tem que Tem que tomar cuidado, galera Tem que tomar cuidado, mano Essa é ruim Ai, essa é boa Eu quero ver isso, galera É isso que eu quero ver, mano É isso que eu queria ver, mano O que que O que que esse dragãozão faz, mano Galera, eu não tô fazendo nada, dragão Ó Mano, o dragão não tá fazendo Mano, esse dragão é o bicho mais inútil que eu já vi Esse é o bicho mais inútil que eu já vi Beleza Ele é o mais inútil que eu já vi, galera Cadê É o Whirlpool Tá, vou ter que só usar o Whirlpool, galera Toma Vai Eu quero ativar Eu quero ativar a Nishinim Vermelha Tô fazendo isso aqui pra ativar a Nishinim Vermelha Fazer isso aqui pra ativar a Nishinim Vermelha Beleza Vou ativar, vou ativar, vou ativar, vou ativar Aí Nishinim Vermelha, galera Toma Beleza Tá, Nishinim Vermelha Achei, tá comendo maçã Por quê? Ah Calma Aí Calma Achei, não sei por que ele começou a comer maçã Toma Nossa Puta, poxa Nossa, não sei Mano, eu não sei se o Nishinim morreu, galera Toma Eu não sei se o Nishinim morreu, galera Beleza Vamos Tá É só essa aqui que eu consigo também usar Beleza Toma Toma Nossa Calma, calma, calma Mano, eu não faço ideia do que tá acontecendo, galera Beleza Minha respiração tá quase Tá indo ruim Beleza Vamos ficar assim Tô ficando assim, galera Beleza Toma, calma Mano Beleza Os caras decidiram focar Mano, o bom é que essa minha respiração afasta, mano Caraca, agora eu concentrei, galera Se eu ficar meio quieto, mano Porque eu tô na full concentração aqui, velho Eu tô na full concentração aqui Beleza O Nishinim tá Beleza Eu tô vendo o Camila em mim Tô vendo o Camila em mim Eu sabia, mano É sorte que a respiração dele é mais rápida Eu sabia, mano Eu sabia, mano Sorte que a respiração dele é mais rápida Beleza Mano Que merda de forma é essa, galera Nossa, mas até eu acertar Se eu acertar alguém com esse daqui Eu tenho que ser um monstro Beleza Tá Esse daqui também é ridículo, galera Beleza Esse daqui também é horrível Tá Ah, esse é legal Ó Esse é legal, esse é legal, galera Esse é legal Calma Ó Essa aqui é legal Calma Vai, o cooldown dela O cooldown dela também é curto Errou Beleza Toma Aqui eu acertei É que eu vi que eu acertei Nossa O que aconteceu aqui? Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que aconteceu aqui? Meu Deus Acho que alguém foi Nossa Mano Acho que o Ine foi de bala, não Vai Toma Eu quero saber qual é essa minha Beleza Vamos lá Vamos lá Nossa, ele tá aqui Tá Aqui, ele tá aqui Mano, que merda é essa? Eu não sei se é a minha respiração Ou é o bagulho Ah, galera Não é tão legal, não Ela é boa pro corpo a corpo, velho Vamos ver Ah, essa é mais ou menos Beleza Calma Calma Aí, ripple Ripple Nossa, eu tô sem nada Eu tô sem nada, galera Meu Deus Eu tô sem nada Eu tô sem nada Respira, respira, respira Respira Beleza Tá Respira Cadê? Tá, ô cã Esse daí não tá Sendo bem sincero Não tá machucando não, mano Sendo bem sincero, cã Toma Ah, é sério que mudou meu bagulho, mano? Tá Vou mudar o power pull Vou mudar o power pull Calma Tá Ai Agora, agora machucou Agora machucou Agora machucou Tá, agora eu tive que comer, galera Agora eu tive que comer Nossa, agora machucou Aí, whirlpool Beleza Calma Calma Toma Beleza Toma Tá, eu não sei se isso aqui tá dando dano, galera Sendo bem sério Eu não sei se isso tá dando dano, não Caralho Toma Eu acho que deve tá dando, sim Mano, eu tava usando uma que era legal, galera Não, não é essa Olha aí Não, não é o water Não é o water básico Vamos ver se é essa Não, também não é essa Nossa, essa do trovão é ridícula do Inê, velho Essa do trovão é ridícula do Inê Beleza Deixa eu ver se é esse Cara, eu não sei o que que é isso, mano Mano, eu não faço ideia de o que que é isso, mano O que que esse bicho aqui faz, mano Eu não faço ideia de o que que esse bicho aqui faz, não, galera Beleza Toma Nossa, essa daqui eu acertei linda Essa daqui eu acertei linda Essa eu acertei linda, galera Tá Beleza Isso aqui, sendo bem, você não tá me fazendo muitas costas, não Não tá me Toma Toma Calma Tá, é difícil batalhar com a outra dele, né Beleza Toma Agora acertei da hora Agora acertei linda Beleza Nossa Tá, come Galera, eu tenho que achar o Ender Chest, mano Toma Tá, eu tô pegando Tô tomando de algum lugar Beleza Nossa Galera Tive que comer Tive que comer outra Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Tá Poxa Galera, eu tenho que achar o Ender Chest Galera, eu tenho que achar o Ender Chest Tenho que achar o Ender Chest Tenho que achar o Ender Chest Agora eu vou ter que achar o Ender Chest Tipo, muito, muito rápido Beleza Tá Nossa, cara Aí você Você vai fazer Aí, cara, você vai me lascar inteiro, né, cara Pronto Aí, galera Tá Pronto Toma Toma Ah, véi Mano Mano Mano, esse bagulho do Ender é muito chato, véi Esse bagulho do Ender é muito chato, mano Esse bagulho do Ender é muito chato, véi Tá, come Mano, é impressão minha ou você tá focando em mim? Não Não é impressão não Você tá focando em mim, véi Mano Toma É impressão não Você tá focando em mim Beleza Ó, ó isso Toma Meu Deus Não é impressão não Mas os dois tá focando em mim, galera Bom, mas eu tô lutando bem, mano Acho que o Drank já até foi, mano Sendo sincero Beleza Tá Não Putz, mano Mudei Calma Cadê o Airpool? Calma Aí, Airpool Tá Percebi que essa daqui Tá, 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 tá Toma cuidado, toma cuidado Giovanni, toma cuidado Aí, Nzinho De novo, não Tá Não deu muita dano, não Sendo bem sério Mano, chato esse bagulho Que eu preso, mano Toma Calma Beleza Toma Nossa, agora acertei lindaça nele Acertei lindaça nele, né Mano, eu queria saber se eu tô dando dano nele, mano E eu queria saber o porquê tá vindo ele e o campo acima de mim, mano Eu queria só saber isso Toma Agora acertei outra linda Aí, galera Beleza Agora é Galera, agora É deitar e chorar, né, mano É Agora é deitar e chorar, né, mano Toma Toma, peguei Tá, pelo menos eu sei que eu tô acertando bastante, galera Eu sei que eu tô acertando bem Mano, eu vou tomar um pouco de... Eu vou me afastar um pouco Que eu sinto que os dois estão focando em mim, galera Por alguma... Não, eu não... É real, olha isso, mano Os dois estão focando em mim, mano Olha lá O Enem não sai do meu pé O Enem não sai do meu pé E o campo... Olha lá, olha lá, olha lá Pô, mano, não sai... Mano, não sai do meu pé, velho É isso, cara Fica aí, fica aí, cara Fica aí, cara Olha lá, olha lá Eu vou tentar levar ele pro campo de novo Ó, ó, cara Que isso, cara Aí, cara Os dois não... Os dois não lutam Mano, os dois não lutam Olha aqui Os dois não lutam Os dois não lutam Cara, os dois não lutam Mano, os dois não lutam Olha lá Ah, o Kahn foi pra cima agora Agora o Kahn foi pra cima Agora o Kahn foi pra cima, olha Né Mano, o Enem não luta com o Kahn É isso Eu não sei o que que é Eu não sei se é trata, tá ligado Bom, eu não faço ideia do que que seja, galera Mas o Enem não deixa eu lutar Ele não luta com o Kahn O Kahn não luta também com ele O que que tá acontecendo? Eu não faço ideia Olha lá, os dois não lutam Galera, ele vai vir pra cima de mim Os dois não lutam Falei? Olha lá, olha lá Vou levar ele pro Kahn de novo Ele não vai lutar com o Kahn Se pá Aí Beleza Tá Ele não Mano, ele não luta com o Kahn, galera Mano, olha isso Mano, ele não luta com o Kahn, galera Ele não luta de jeito nenhum com o Kahn, mano Ele não luta de jeito nenhum com o Kahn, mano Nenhum, nenhum, mano E o Kahn não vai pra cima também Acho que ele Que ele se der alguma coisa, tá ligado, galera? Beleza Eu acho que eles estão Fizeram um combinado Beleza Eu acho que eles fizeram um combinado Toma Eu acho que eles fizeram um combinado Sendo bem sincero É Agora eu vou de vala Agora eu vou de vala É, agora eu tinha que ir de vala, né? Teve que fazer Os dois fizeram um combinado, galera Isso era muito óbvio, tá ligado? Isso daí era muito óbvio Mano, tava Mano Não tem nem como falar que não fizeram um combinado Olha lá Eu já acabei de morrer, mano Tô morto, tô morto Eu já fui, já fui, já fui Tá batendo por quê? Oxe Mano Não entendi, tá ligado? Não entendi Só não sei o porquê Os dois não estavam se atacando É Eu não sei porquê Os dois não estavam se atacando E é isso, galera Bom É É isso É isso